Música Fala galera, aqui quem? Fala Varabes Bom galera, eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro, obviamente que é de fevereiro Eu vou postar esse vídeo amanhã, beleza? Dia 5 no domingo, porque estarei ausente E hoje eu vou jogar aquelas tais partidinhas ranqueadas, beleza? Então no vídeo de hoje, que seria o que eu vou postar amanhã no domingo, não vai ter nenhum salve Porque eu não sei quem vai pedir Beleza? Bom, enfim, né? Vamos jogar aquelas partidas ranqueadas que faz tempinho que eu não jogo Eu geralmente tava trazendo 3v3 solo, mas acho que hoje eu vou trazer umas diferentes Acho que eu vou jogar 1v1 Porque olha só, 1v1 ainda sou divisão 4, olha Acho que eu vou perder até meu ranking no 1v1 Por que que tá no Snowden? Eu não sei Porque faz tanto tempo que eu não jogo, então eu vou jogar 1v1 e 3v3 solo, beleza? Então quando carregar as partidas eu volto Vamos lá, então carregou 1v1 aqui Vamos lá contra esse carinha que não tem nick, né? E não tem nem nível Vamos lá já no Kikioffson Hum, beleza, ele ganhou Cara, eu não gosto de jogar contra nego que tem carro do Batman Porque eles sempre jogam bem, mano, não sei porquê Beleza, opa, cara, tentou me explodir, vamos dar aquele toquinho Beleza, o boost veio Vou pegar o boost aqui de boa Vamos ver se ele... Nossa, achei que ele ia passar por... Ah, agora fludeu Hum, tomara que ele não... Nossa, ele errou Beleza, vamos tentar Ah, chutei mal Chutei mal, vou vir aqui pegar o boost Vamos ver se ele vem Vai tentar o Aeros ali Opa, ele passou pra mim, hein? Ele passou, beleza Beleza O cara deu um passe ali na área, mano Acho que ele não devia ter feito isso, né? Mas beleza Eu já abriu um placar aqui Vamos lá no Kikioff de novo Dessa vez eu ganhei Vamos voltar a pegar o boost Vamos tentar daqueles... Nossa, tem muito mal Muito mal Ah, mano, olha esse aqui, que fodido da bola Vou voltar, ele deu um toquezão Ela tá vindo, vamos tirar aqui Ih, beleza, ele tocou Errado aqui, foi igual É, foi igual Beleza Consegui fazer 2x0, cara Jogar x1 é aquele negócio, né? Errou já era Errou já era, beleza 2x0 Vamos lá no Kikioff novamente Que eu tô... Ó, tô até me dando bem no Kikioff Foi igualzinho de antes, né? Ah, errei o boost, mano Ah, quase tirei dele Tô sem boost Vê se consigo... Nossa, roubei o boost dele Ah Caralho, ele tá sem boost, né? Ele tá indo pro... É, vou pegar o boost Vou pegar esse aqui A bola vai... Ah, ele chegou antes Bah, golaço O golaço foi bonito, o gol dele Ele chegou antes de mim ali Ah, vamos lá, né? Vamos lá, rodinha, rodinha Vamos lá Se eu consigo... Beleza, mano Tô bem no Kikioff A ver se consigo chutar aqui Ah, fui pra fora Ficou muito fraco também Mano, 1v1 Eu preciso ganhar Tô... Ah, ele passou Não tem problema Opa, isolei ele E a bola junta, né? A bola pica Que beleza Tirei dele Vou voltar a pegar o boost Só por precaução A bola pico ali Ele tirou Previsível Hum, ele vai deixar... Opa, ele deu um passezinho consigo Nossa, beleza Aqui eu completo Beleza, mano 3x1 O jogo tá... Tá equilibradinho Tá massa Tá massa Tô gostando De um V1 aqui Vamos lá Outro kickoff Não gosto muito Nossa, ganhei lindo agora Mas foi muito forte É, não adiantou muito, né? A bola ficou pra ele ainda Pegar esse boost aqui Vamos ver se ele... Nossa, quase passou por mim Vamos olhar aqui A sombrinha da bola Vamos ver se ele se atrapalha Vamos dar aquele toque Só pra... Ah Hum... Ah, ele tirou Miserável Tirou Agora ele pode fazer o gol Mas não vai Não tem como Ah, miserável Ah, que bom que... Tá sem ângulo pra fazer Tirei, beleza Tirei A bola picou ali Ele deu um toquezinho Eu vou só isolar a bola Só pra ele ficar perturbado Vamos dar... Aquela... Nossa, ele errou ali Ele errou, beleza 4x1 Ele errou ali Acho que ele se apavorou um pouquinho Porque eu meio que ameacei Que eu ia ir, né? Mas não fui Vamos lá 4x1 O jogo tá massa Ah, beleza O kickoff dessa vez Ficou mais pra ele Mas a bola tá vindo aqui Ah, que bom que eu tirei, mano Percegou Vou tentar pegar o boost Ah, explodi ele Vou pegar o boost do outro lado Acho que eu fiz merda Podia ter ido pegar o do meio, né? Mas beleza Um sim de boost Dá pra mim tentar dribar Acho que tem mauzão Vamos tentar tirar Ele tirou Vamos voltar Que a... É, gol dele Eu fiz merda Fui naquele boost do fundo Não era pra mim ter ido, não Pra mim ter voltado Na hora Bom, beleza 4x2 Conseguiu diminuir Vamos lá Esse kickoff de lado Eu gosto muito Beleza Ganhei Deve ser que eu consigo fazer Aqui Foi Nossa, foi Adoro fazer esses gols, ué Não, quer dizer Não kickoff literalmente Mas esse gol é bonitinho Até de fazer Vamos lá 5x2 Ainda temos que manter Ah, ele tirou Temos que manter a concentração Vamos pegar o boost aqui de trás Ele tentou chutar Aqui, nós Tira, beleza Ele tocou ali Vou pegar o boost E vou Ah, ele dividiu Se consigo dar aquele domínio Pegar o boost do meio E já ir na bola Manter pressão aqui Vamos ver Opa, ele tá sem boost Gol Beleza 6x2 O cara ficou sem boost Pra defender isso aí O do x1 O negócio do x1 X1 é isso aí mesmo Tem que manter a pressão Uma hora entra Vamos lá Beleza Ganhei de novo Vou pegar aquele boost do canto Bola picou Ele tirou Vou tentar dar um Ah, deu um toquinho Se ele Ah, ele tirou legal Agora Ele tirou bem Vamos dominar a bola Aqui Tentar Dar um chute Nossa Que chute mal Beleza Mas ainda serviu como Vamos no boost Nossa, ele passou Ele passou Vou tentar agora Chutar aqui de novo Não Não foi Agora pegar Ah, merda Merda Errei na trave Ah, golaço Nice one pra ele Foi bonito esse gol Chutei na trave Porra, era pra mim ter feito Esse gol aí 6x3 Faltou um minuto Mano, não dei nenhum save Até agora Quem é que não dá nenhum save Em x1 Ele ganhou o que que eu acho Agora tem que voltar Seco no gol Nossa Beleza Ele tirou pra mim Peguei o boost aqui Do canto Ele não vai Se ele vai tentar Me dri Bah Ele dribou legal Nossa, sorte que ele errou Peguei o boost aqui Eu posso Ah, filha da mãe Peguei o boost aqui Do lado Esperar a bola Que cachotei ele Agora é só fazer Bah, que save, mano Tentar dar bicicleta Foi errado Agora tem que voltar Antes que ele faça Um gol de contra-ataque aqui Ou seja, estou meio errado Eita, porra Beleza Tirei Tirei Ah, a bola Meio errado Nossa, ele errou Ele errou ali Só manter a calma E chutar Beleza É Não vai pegar Não 7x3 16 segundos Acho que agora já era pra ele Bem difícil dele empatar Mano, estei 13 vezes Vamos lá Opa, ele ganhou Ah, dá pra ele fazer, né Nossa, ele errou Nossa, ele errou, mano Vou tentar chutar a bola aqui Ah, ele quitou Beleza, ele quitou GG pra ele Bom, ele saiu Mas não tem problema Mano, essa partida foi massa Acho que o cara Ele era um nível Talvez um pouco avançadinho Vamos ver se eu Provavelmente não Porque na última vez Olha o Pei O Pei Ah, ele era All Star Ele era All Star Ele era nível Rank acima do meu Mano, não dei nenhum save Mas eu chutei muito, né Eu ataquei bastante Nesse 1v1 Foi bem massa a partida Então é isso aí, galera Eu vou procurar aqui outro Outro X1, não Vou procurar o 3x3 solo Quando carregar eu volto Beleza, carregou nesse mapa aqui Que, né Não é dos melhores Vamos lá Tem bastante gente pro console 3x3 privadão Ó, tem dois experts no outro time Tem um no meu E dois Sem mostrar o nível Tá igualzinho, beleza Vamos lá dar a bola Ele mandou pegar Então eu vou pegar A bola já bateu lá Vamos pegar o Bush aqui Vamos ver se ele chuta Opa Errou ali Mas não tem problema Bom, o cara chutou Aqui Eita Beleza, não foi gol Tirei Mas o cara me isolou Vamos dominar O cara, é Sabia que ele ia chutar Ah, ele vai ir Beleza, ele vai ir Vamos pegar o Bush aqui Tentar dar aquele toquinho Beleza Nossa, deu outro toquinho Sem que ele vai Só fazer Não Nossa, beleza Ainda fiz O cara Nice one Nice shot tanks O cara do meu time Errou feio Olha, eu dei um toquezinho Muito sem querer ali no final O cara errou feio ali Mas não tem problema Consegui completar Já pelo placar No comecinho 1x0 Vamos Nossa, olha o ping da galera Mó oscilação Vamos lá Já no kick-offs Beleza A bola bateu ali Vamos pegar o Bush aqui Olha o cara do Chupical Tentar pegar a bola aqui Foi Caramba, golaço Golaço Foi bonito, hein Gostei desse gol Tanks Tanks Eu achei até que os caras Do mentiminho Ir, mas eles não foram Consegui pegar aí De ladão Chutei ali a bola Cobri o goleiro, né Beleza 2x0 Acho que essa partida Dá pra ganhar sim Vou mandar ele pegar a bola Ah, ele não foi, mano Tá de sacanagem O cara chutou aqui Vou Não sei Vem bosta Já ter deixado pro cara O cara chutou na parede Vamos tentar ajudar Aquele tocão Beleza A gente vai completar aqui Fazer um Ah, desceu muito Beleza Vamos lá Vamos voltar Pegar o Nossa, achei que ele ia bater Pegar o Bush aqui Opa, o cara do meu time Errou Hum Beleza Não sei o que aconteceu Vamos Nossa, mano Olha esse aqui Que me enganou muito Ninguém viu Que eu quase fiz gol contra Ninguém viu Vamos fingir que ninguém viu Vamos lá O Asabi chuta lá Alguém isola pra frente Por favor A bola vem aqui Deixa que eu Beleza ainda Ainda vai dar certo Mas não vai ser gol Hum É Que merda Imagina se fosse um golzinho ali Vai ser engraçado, hein Seisinho pra cima Beleza O cara chutou A bola não vai ser gol E vai entrar Ah Que merda Que merda foi mal My bad Total Fiz gol contra Mas é que na real Deixa eu ver Não tinha o que eu fazer Muito, né A bola ia entrar Deixa eu ver se ia entrar Não sei se ia entrar Ah, mas enfim Tinha uns caras ali da frente Olha o cara Mandou na short Tanks Tanks Grisada provocando ali Não sei se eu tinha muito o que fazer Porque os caras iam completar Do mesmo jeito, né Mas enfim 2x1 Beleza O cara chutou ali Deixa que eu chuto aqui Beleza Tentar pegar o dunk Ah Vai pra cima Vai time Alguém pega Ih, ninguém pegou Cadê o outro cara Nossa, o outro já passou Vamos voltar a pegar o boost Na cautela O cara chutou ali Aqui Eu tiro dele Beleza Tento pegar Aqui Beleza Gol Gol Tô 3x1 Tô 3x1 Esse cara mandando um gol no chat Não sei porquê Chutei ali Tirei do cara De boa O goleiro não veio em cima Consegui chegar antes dele E do outro cara 3x1 Consegui fazer os 3 gols Por enquanto Por enquanto Tô meio que carregando O cara disse Not expert Manos Eu sou expert Sim Ontem tá aí na bola Ah Tirei do cara Do meu time Acho que talvez É Foi gol Beleza Você viu como eu passe Vou mandar um sorry aqui Porque eu tirei do cara Do meu time O cara mandou not expert Eu vou mandar aqui Yes I am expert Porque Sei lá O cara acha que eu não sou expert Mas eu sou expert Nope Ele mandou pegar a bola Vamos pegar a bola Deixa eu estar já no gol diretão Só uma vez que os caras vão fazer Tiraram a bola Ah nossa Pulei muito errado Celo louco Hum Quase deu em mim Pegar o bucha aqui E o cara Nossa Beleza Deu certo Deu certo Vamos Chutar aqui Nossa Que balaço Tentar pegar Que golaço Nossa Eu gostei do gol Gostei desse gol Realmente eu gostei O cara disse que eu não sou Eu sou You are a legend Não cara Eu não sou legend Nope Vagapes Vamos Youtube Nossa escrevi errado Vamos já divulgar o canal Vamos divulgar Nossa do Youtube Youtube Vocês viram o que aconteceu nesse gol Eu fui no kickoff Chutei Deu no cara E tirou muito do goleiro O cara pronunciou BR Sim A gente falando em inglês Os dois são BR Bem boca aberta Os dois boca aberta Vamos lá no kickoff Nossa Tirei do cara Vou pegar o bucha aqui Tentar pegar Aquela bolinha Beleza Agora é só alguém chegar Ah o cara tirou Vou voltar Os caras estão Estão só em dois Os caras estão só em dois É verdade Agora que eu vi Um cara tinha quitado Eu nem tinha visto Agora já era 6x1 Os caras estão em dois Vamos só jogar aqui de boas Nossa Agora nem preciso se preocupar mais Nem sei se vale a pena Eu me esforçar aqui Para fazer gol Vamos só dar aquele chutinho Ah foi gol Como assim foi gol Foi gol Tentei dar um chute bem Despretencioso Acabou entrando ainda Olha só Passou nas costas do cara Beleza mano 7x1 Tem que ter um 7x1 Isso é Isso é uma coisa certa Tem que ter o Ah outro cara Quitou agora 3x1 Ah eu nem vou mais fazer gol Nem adianta fazer gol agora Pra que jogar Pra valer agora né 3x1 Vamos ver O que os caras do meu time Vão fazer Tomara que outro cara Quit logo Senão o vídeo Vai ficar muito longo Vai ficar meio chato né Ah nem vou fazer gol Nem nada Só ficar aqui zoando Porque Não vale a pena Eu ir na bola né Nem vale Já estou com esse mesmo Beleza O cara fez gol Mas Mano Para de fazer gol O cara está em um só Coitado Coitado Ele quitou Ele quitou Beleza Ele quitou Vai acabar então Depois do replay Se eu estou certo Beleza Acabou a partida Foi bem de boa Até esse aqui 3x3 GG Para ninguém Para ninguém Mas GG Para os caras Do meu time Essa partida Foi massa Eu não sou smurf Muita gente pensa Mas não sei porque Os caras eram prósperes Do meu time Porque eu não jogo tão bem Assim os caras Acho que eu não sou expert Mas beleza galera Gostei muito Dessa partida Então Valeu Moioda Valeu Wasabi Mano Essa partida Foi daorinha Obrigado Por ter assistido Se gostou Já sabe Deixa o like Se gostou Se inscreve Se não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Fui Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal